MÚSICA Abra a rodinha, abra a rodinha, pra ela dançar Vai, 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 vai Vai no chão Esse é o G.T. López Um álcool, um álcool É NG2 É NG2 MÚSICA 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 Vai no chão MÚSICA 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 Acompanhada Cerca lässt Por o menor Sonho ible Então , Vai sair mais do arraigado Mais do arraigado do aí Vem viciado Ah, visualiza, vai Depilete Tá a cara do sucesso